Entrando agora no nosso programa com pronta entrega e micros com 3 anos de garantia. InfoMais, o que você preparou de especial pra gente, Alexandre? Bom, Tátia, aqui em pacote especial de lançamento da InfoMais no Shopping Tour, nós temos um AMD Atron XP 1.6, 128 MB, monitor D15, HD de 20, multimídia completo. Uma mais 24 vezes 105 reais. Se não é essa configuração, não tem problema, eles montam de acordo com a sua necessidade. Agora, quem estiver procurando um Pentium 4? Bom, Pentium 4, 1.6, monitor D15, memória 256, multimídia completo. Uma mais 24 de 122 reais. Quer montar um pacotão com um mesa, impressora, scanner, tudo relacionado à informática, você vai encontrar aqui na InfoMais. E os vendedores estão esperando você pra tirar todas as suas dúvidas na Vila Matilde, o endereço... Rua Gil de Oliveira, sobre loja, número 185, telefone 6651-1877. InfoMais.